Tudo certo com vocês? Vamos lá, pessoal, bora! Atenção, equipe! Pra gravar? Câmera! Ação! Já! Eles vão mostrar pra vocês Sem nada a sua imaginação Fui vim arrumando esse desenho E só a espada de animação Eles vão mostrar pra vocês Que a gente não pode ver, não Vamos subir no palco na hora da premiação O governo do estado está premiando os melhores roteiros dos cineastas paraibanos Prêmio Lindo Arte Noronha de curta-metragem Governo da Paraíba, um novo tempo de prosperidade